Silvana Barbosa, seja muito bem-vinda ao Alimentação Funcional. A Silvana, ela é pedagoga e ela defende a tese de que é importante errar. Silvana, fala pra gente aí um pouco da tua história como pedagoga e sobre essa bonita postura na educação de que é importante errar. Primeiro te agradeço, Maria José, pelo convite de estar aqui com você, trocando aí as informações. Eu sou professora de história, tem 30 anos que eu trabalho com a educação e aí no decorrer do período de professora eu fiz pedagogia, então sou pedagoga também. E aí nesse processo de aprender, de ensinar, eu descobri o quanto é importante errar. E às vezes a gente não dá muito valor a essa situação do erro e a gente passa por cima e às vezes a gente até é um pouco ignorante com a ideia do erro. Às vezes o aluno tá errando, a gente quer que ele aprenda rápido, a gente quer que ele saiba tudo. Em casa, como mãe, como irmã, a gente também quer que as pessoas aprendam rápido e saibam tudo e não é assim. As pessoas têm o seu tempo de maturação, têm o seu tempo de maturidade e o errar significa que a pessoa tá tentando. E se ela tá tentando, ela está colocando o que ela sabe de forma equivocada, mas ela tá colocando e tentando fazer o seu melhor. E quando ela passa a ser valorizada, mesmo com os erros, ela começa a tentar mais. E nesse tentar mais, ela vai perceber que aquela forma errada, ela vai fazer outra. pode estar errado, mas aí ela vai fazer outra, que também pode estar errado. Mas aí ela vai eliminando as possibilidades erradas até que ela vai chegar à conclusão de que não esse é o caminho, esse é o resto. Então se você simplesmente ignora o erro e já fala, não, para, isso tá errado, você não dá pra criança ou pra adolescente a possibilidade de, nossa, errar, legal, essa possibilidade, então já não serve mais, vamos pra outra. E aí você tá estimulando com que a criança aprenda, inclusive com autonomia. Então o erro é muito importante. Você tá de acordo comigo que às vezes as crianças genuínas, né? As que são diferentes, ou às vezes até as rebeldes, elas, de uma certa maneira até com a sua criatividade ou com a sua irreverência, elas mudam as normas, assim, da sociedade? O que é que você tem? Sim, com certeza. A criança, ela, ela, o adolescente, ele precisa da rebeldia pra poder questionar o que tá aí posto na sociedade e tá transformando e melhorando. Então é importante ele ter essa irreverência pra que ele também avalie o que funciona pra ele. Às vezes o que funciona pra uma sociedade num determinado tempo era ótimo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e daqui a 20 anos já não é mais. Então é importante essa irreverência, é importante esses questionamentos, é importante que os adolescentes falem não pra sociedade que tá aí, pra que ela seja cada vez mais avaliada e avançada e melhor, né? Então eu acho que é muito importante. Então a escola, ela precisa incentivar a rebeldia, respeitando os limites de uma sociedade respeitosa, né? Vamos dizer assim, então tem algumas regras que não dá pra se infringir como respeito, né? Como entender que o outro é tão importante quanto a gente, que é um processo de aprendizado. Mas fora isso, o adolescente e a criança tem que ter total liberdade pra questionar e pra dizer não, vocês estão errados e vamos construir coisas novas em cima disso, é importante. Um aluno assim, que chega nas suas mãos e que você começa a trabalhar com essa coisa de que é importante errar, ou enfim, ser aceito como se é e etc. Como é que ele termina o ano? Ou enfim, quantos anos, eu não sei, que você acompanha, mas como é que o aluno termina assim, típico desse tipo de pedagogia? Quando o aluno chega, você tem que identificar o que o aluno gosta, né? Porque é como se fosse uma isca. A partir de você saber o que o aluno gosta, você consegue, introduzindo no que ele gosta, aquilo que você quer que ele aprenda. Se você chegar com esse tipo de aluno e impor o que você quer que ele aprenda, ele vai simplesmente virar as costas pro conhecimento e não vai produzir. Então, você tem que estar conquistando esse aluno aos poucos, porque nessa idade de adolescência, o aluno, às vezes, ele acha que a escola é contra ele, o que é normal pra rebeldia da idade. Então, a escola, ela precisa ser hábil o suficiente pra perceber o que o aluno gosta e, a partir disso, ele tá introduzindo algumas coisas até que o aluno perceba que ele precisa aprender tudo. E quando você consegue fazer isso, o aluno termina o ano ou o período de uma forma muito positiva, porque ele acaba entendendo qual que é o papel da escola. E que quando ele terminar a escola, ele vai ter um mundo inteiro pra aprender e sempre questionando. Agora, se a escola não consegue, por algum motivo, entender o que esse aluno gosta e quer, aí, infelizmente, é um aluno que ele vai passar pela escola, ele vai aprender muita coisa, mas ele poderia aprender muito mais. E como colocar regras ou ter uma certa disciplina sem ser rígida ou sem ser ditadora ou sem ser... Passar por cima mesmo dessas pessoas que têm um grande potencial, mas que talvez até nem saiba como colocar palavras, né? Ou como se comportar. Esse é um processo bem difícil, viu, Maria José? Porque na idade da adolescência, tem alguns momentos que você tem que ser muito firme e, inclusive, dura, né? Porque se a regra é X, ela vai ter que ser X. E, às vezes, o adolescente não vai entender muito isso. Então, não sendo autoritária, mas se você combinou. Porque se o aluno pular o muro, ele vai ser suspenso. Se ele pular o muro, ele vai ser suspenso. Então, são regras que têm que ser muito claras e aplicadas. Então, o fato de você ter regras em alguns momentos duras não significa que você seja autoritário. Mas precisa você cumprir aquilo que você promete. Se você está na regra da escola, se pular o muro vai ser suspenso. O aluno pula o muro e você não suspende, ele não vai entender que a sociedade tem regras. E que, se ele violar algumas regras, ele pode ter as suas consequências. Então, isso também é importante ter numa escola, né? As regras claras, algumas até punitivas ou não, dependendo qual é o foco da escola e dos combinados. Mas o que é combinado nas regras, elas têm que ser cumpridas. Mesmo se o aluno acha que isso é uma coisa inadequada. Com o tempo, lá na frente, ele percebe e ele até fala, Nossa, aquilo realmente foi necessário. Porque senão eu não iria aprender que a sociedade tem regras e tem regras muito claras. Então, isso não é ser ditador, né? Porque senão a gente acha que numa escola pode-se fazer tudo, a liberdade, faça o que quiser. Não, a sociedade ela não é assim. Então, se a sociedade não é assim, eu não tenho como construir uma escola que seja dessa forma. Senão, quando ele sair da escola, ele não vai conseguir ser inserido na sociedade. Vai ficar à margem, tem que saber como conviver com um grupo de pessoas do dia a dia. Qual a sua faixa etária favorita de trabalhar? Ah, eu já trabalhei com todas as faixas etárias. Desde seis aninhos até com a formação de professor. Mas trabalhar com adolescente é assim, é encantador. A rebeldia deles, os questionamentos deles. Apesar de às vezes ser bem complicado, às vezes você sai da escola com a sua energia assim, bem comprometida. Mas eu gosto de ver essa irreverência do adolescente. E aí depois de um ano de trabalho, você percebe lá na frente como o adolescente amadureceu. Como ele conversa com você num outro nível. E muitas vezes ele passa até a ser um amigo, né? Umas posturas assim que é gostoso de ver. A criança, ela demora muito pra evoluir. O adolescente de um ano pra um outro, ele consegue ter uma maturidade assim muito bonita de se ver. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Apesar de ser bem difícil. E tipo assim, você, quanto mais problema o aluno tiver, é melhor? Ou você gosta de tipo, quando o aluno já tá saindo um pouco da curva ali, você já pede ajuda pros colegas? Faz reunião com os pais? Como é que é o... funciona aí essa... o plano A, o plano B, enfim? Depende, Maria José. Quando você tem uma sala de aula, você tem um grupo, né? Às vezes, esse grupo, você pega um grupo que é muito difícil, mas você consegue trabalhar com o grupo inteiro. Então, isso te facilita. Então, é tranquilo. Quando você tem dentro de um grupo vários problemas diferenciados, mas que eles não são colegas, eles não são amigos, a carga de trabalho é muito grande, porque aí você tem que ver individualmente muitos alunos. Então, aí você realmente precisa de ajuda. Em alguns momentos, você fica cansada e aí você não dá conta e nem tem cabeça de entender como que eles estão pensando. Então, nesse sentido, quando as diferenças acontecem, mas elas formam um bloco, é mais fácil de trabalhar, né? Por outro lado, esse bloco também, ele vai todo contra você em alguns momentos, né? Eu tive uma situação, até foi no ano passado, que eu passei uma atividade para a classe, uma classe de terceiro ano do ensino médio. Eles faziam técnica e eu estava dando história e eu dei uma atividade e cheguei na aula no dia de receber a atividade. Eles me falaram, não, você não marcou a data. Eu havia marcado, eu havia agendado, eu tinha certeza. Eu fiquei muito brava, né? E aí a questão é, olha, se vocês querem que eu mude a data, perfeito, a gente muda a data, não tem problema. Deixe que vocês falem que eu falei que a gente tinha essa data. Se vocês falarem a verdade, eu mudo a data. Aí eles, é, tá, se marcou realmente. Então, aí você consegue trabalhar junto, entendeu? Mas não deles tipo a Gini, que fala assim, não, você não marcou data nenhuma. Não, pera lá, eu marquei. Vamos mudar? Ah, ninguém fez? Vamos mudar. Num consenso. Então, se a gente tem um combinado. Então, com adolescente isso é muito interessante você estar fazendo esse jogo. Eles tiveram que falar a verdade e aí conseguiram aquilo que eles queriam. Então, foi bem legal. Bom. E deve ser bem, assim, desafiador, né? Pra você observar essas pessoas que te levam ao teu limite, assim, cada vez. É, porque na hora da raiva, né? Você é um ser humano. Os alunos, a classe inteira, fala que você fez uma coisa que você não fez. Aí você, né? Não tô louca? A primeira sensação é essa. Mas aí você para, não pense. Eles não fizeram, eles têm algum motivo. Então, vamos rever o conteúdo. Eles não fizeram por N motivos. Beleza, a gente consegue mudar isso. Mas tem hora que a gente perde também o foco e acaba sendo um pouco autoritária e tudo bem. Mas naquele momento eu fui sábia. Fiz eles reverem a posição deles, né? Acho que foi importante. E aí eu mudei a data, tem problema algum de entrega pro trabalho. Você acha que o pedagogo, ele já nasce feito? Ou ele pode se fazer na universidade? Ou é só na prática que o pedagogo, ele vai se fazendo ou se refazendo a cada dia? Como é que funciona aí? Olha, nascer feito não nasce não, né? Hoje tem muita gente que tem a habilidade de ensinar. Tem pessoas que têm a facilidade de passar o conteúdo pra algumas pessoas. Isso aí é muito importante. Mas pra você trabalhar a educação, a aprendizagem, você precisa de uma formação técnica. Você precisa entender como que o aluno aprende. Aquele aluno com dificuldade ou tem alguma síndrome ou problema social dele. O que aquilo afeta a aprendizagem dele. Então você precisa de fato fechar lá numa porta com seus livros e tentar entender o processo. Tentar identificar aquele seu aluno, ele se encaixa em que teoria pra que você faça ele aprender. Então você precisa de uma formação muito boa. Porque cada ser humano é um ser humano. Então a gente tem assim uma quantidade de possibilidades de aprendizagem muito grande. Na maioria dos casos as pessoas aprendem sozinhas. E aí elas não sairiam da escola. Mas muitas pessoas precisam realmente de técnicas específicas pra poder desenvolver aquele cognitivo que por algum motivo foi bloqueado. Ou por questão social, ou por questão emocional, ou por questão biológica. E isso você precisa aprender realmente pra poder trabalhar com a educação. E nesses 30 anos de pedagogia, como é que você poderia dizer, como é que foi tua trajetória no começo, no meio e agora nessa época dos 30 anos? Ou como a pedagogia cresceu, ou evoluiu, ou não mudou nada nesse tempo? Mudou bastante, né? Eu comecei lá atrás achando que ensinar era simplesmente chegar lá e passar o conhecimento que a gente sabe. E aí eu percebi que não, não é assim. Não adianta eu falar o que eu sei. Eu tenho que fazer o aluno aprender. Então eu amadureci muito nesse processo. E a pedagogia como um todo, ela também conseguiu evoluir no sentido de valorização do erro. Valorização da individualidade das pessoas. A gente não trabalha mais a questão silábica, a gente trabalha o texto inteiro com as crianças. A gente trabalha o contexto com as crianças. A gente trabalha a questão social, a emotiva. Então a gente tem hoje uma escola muito mais humanizada, né? Que deveria ser, mas não é, do que há alguns anos atrás. Então a pedagogia, ela evolui bastante. E aí ela entra hoje também com a ajuda da neurociência. Que acaba entendendo o cérebro das pessoas de uma forma muito diferente que há 30 anos atrás. Então a gente tem um conhecimento cerebral hoje, né? Muito grande. A gente sabe, por exemplo, que uma criança não tem uma boa alimentação até os dois anos, ela vai ter problema de aprendizagem. Mas a gente sabe também que mesmo ela não tendo uma alimentação até os dois anos, quando ela entrar na escola, se ela fizer determinados exercícios, ela consegue suprir aquele problema de aprendizagem. Então a gente consegue detectar problemas e a ciência, a neurociência já consegue encontrar soluções, inclusive, para esses bloqueios que tiveram na infância. Então algumas alimentações, inclusive alimentação funcional, entra muito aí. Que tipo de alimento eu posso dar para uma criança que foi desnutrida na infância para ela poder recuperar os neurônios que ela perdeu? Construir novos sistemas, novas sinapses. Então tudo isso é uma pedagogia que está evoluindo com a ciência. Isso é importante. E como é que fica a evolução virtual, né? Aí que está de 10, 15, talvez 20 anos para cá. Como é que fica dentro da sala de aula aí essa evolução tecnológica? Eu acho que assim, eu acho que 2020 vai ser um marco dessa mudança. Porque a gente tinha os alunos vindo com uma formação tecnológica muito diferente de professores. O professor na sala de aula pouco conhecia de tecnologia e os alunos chegavam com a tecnologia e eles eram meio que barrados, né? Inclusive, ano passado o telefone era proibido dentro da maior parte das salas de aula do Brasil. Não sei aí onde você mora, mas aqui é. Aqui também. O hotel. Então, e agora depois da pandemia, a situação foi totalmente alterada. Os professores, todos os professores hoje dominam muito mais a tecnologia do que no início do ano. Então, penso eu que quando a gente retornar para uma sala de aula, nós vamos ter um outro mundo. A gente vai ter um professor entendendo que a tecnologia, entendendo que o aluno pode pesquisar muito mais, entendendo que o aluno pode ter autonomia, então eu creio que a gente vai voltar diferente. Porque o aluno já sabia de tudo isso. Ele já sabia que ele podia pesquisar, ele já sabia que ele podia ter informação, ele já sabia aonde encontrar algumas informações. Apesar de não saber exatamente a qualidade dessas informações, mas ele conhecia o caminho. E agora a gente tem o professor que entrou nesse jogo da tecnologia. E muitos gostaram, viu? Você pode ter certeza. E quando a gente voltar, imagino que a gente vai ter uma escola muito mais dinâmica. E onde as pessoas vão estar tendo mais autonomia e aprendendo mais. Acredito que vai ser aí uma mudança de paradigma muito interessante para até estudar o ano que vem. Quando chegar a nossa vacina e todo mundo estiver nas escolas novamente. Que legal. E você acha que o pedagogo, ele é um eterno estudante? Com certeza. Precisa, precisa. Não dá para parar. Hoje, o nível de conhecimento do mundo, ele cresce muito a cada ano. A cada ano duplica a quantidade de informações que as pessoas estavam tendo. Eu estava lendo um artigo hoje que os imperadores romanos, na época quando a Roma era império, tinham o conhecimento de uma criança de sete anos. Meu Deus. Então, é muita mudança. O imperador, uma das pessoas mais sábias, vai vão pensar assim, com mais conhecimento do mundo. E, então, esse aprendizado, ele é para sempre. E não só na pedagogia. Acho que em qualquer profissão hoje que você resolva ter, você vai ter que estudar aí para sempre. O para sempre é para sempre mesmo. Enquanto você estiver na profissão, você vai ter que estar se atualizando. Eu li essa semana passada, eu acho, que daqui a 10 anos, que não é tão longe, né? Quem não tiver o mínimo de conhecimento de programação, vai realmente ter sérios problemas com relação à tecnologia, ao redor de onde nós estivermos. Aí eu falei, ok. Exatamente, ok. Vamos ter que aprender. Se adaptar, né? Sim. Inclusive, hoje eu ouvi uma frase que está perfeita aí, que era justamente isso. Não é a quantidade, não é o quão inteligente ou o quão, como é que fala? Não é o quão inteligente nem o quão você se destaca, mas como você se adapta às situações que vai te dizer se você vai evoluir ou não. E você não pode perder a questão de que você é humano. Você precisa descansar, você não pode se sobrecarregar, você tem que escolher algumas coisas para você aprender, outras nem tanto, você vai ter que priorizar. Senão, aí a gente não aguenta. Então, a gente vai ter que entrar nesse mundo da tecnologia sem esquecer que somos seres humanos. Isso. Se não, é problema. Você está a aula de História Geral e do Brasil ou só geral? História Geral e História do Brasil. Então, história, toda a história. Eu comprei um DVD uma vez que era O Povo Brasileiro de Bersi Ribeiro. Bersi Ribeiro. Aham. Ele é ótimo. Nossa, foi um editor de águas aquele documentário. Ele é todo aberto no YouTube. Muito legal que você fala sobre todas as regiões, região norte, nordeste e tal. É muito, muito, muito legal. Mas, Silvana, você me contou que tem planos de escrever alguns artigos. Fala para a gente que tipos de artigos são esses. Como eu já trabalhei, como eu te falei, das crianças de seis anos até a formação de professora, então eu tenho um conhecimento vasto dentro da educação. São 30 anos aí de trabalho. E meu projeto é escrever dentro daquilo que eu tive de experiência. Pegar minha experiência e colocar alguma teoria em cima para que justifique essa experiência e fazer avaliações. Então, eu estou com um projeto agora para 2021, fazer alguns artigos nesse sentido, fazer alguma coisa que eu possa contribuir aí, principalmente na formação dos professores que estão chegando aí, novinhos no mercado e com um mundo totalmente diferente. Então, quanto mais contribuição vier, eu acho que ajuda quem está começando. Onde você pretende publicá-los? Onde você pretende publicá-los? O ano que vem eu vou estar com um canal. E aí, nesse canal, a gente começa a publicação, mas eu também quero estar publicando o artigo oficial em alguma revista de educação, alguma coisa nesse sentido. Então, o canal vai ser para estar divulgando, mas eu quero também estar dentro da academia fazendo trabalho científico. Legal. Isso é muito bom. A Silvana, ela está trazendo um bolo de banana com aveia para a gente aqui, que é uma delícia. E esse bolinho nós vamos fazer em formas cupcakes, né? Que é justamente para as crianças poderem levar no lanchinho. E tem tudo a ver com a alimentação funcional. Essa receita que não tem glúten, é ecologicamente correta. E eu vou me dedicar mesmo para fazer essa receita para a gente. Eu te agradeço pela disponibilidade de tempo que você cedeu aqui ao nosso canal e pelas ricas informações que você passou aí para a gente. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir que, se você gostou da nossa entrevista, que dê aí um joinha e que aperte o sininho das notificações, que assim, além de se inscrever no nosso canal, você também recebe as notificações dos vídeos semanais. Lançamos um vídeo novo todas as quartas-feiras, tá bom? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.